Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! Não chega a ser vingança do meu coração Igual a você, não tive a intenção Se eu te magoei, foi sem querer querendo Mas acabou acontecendo Se eu te magoei, foi sem querer querendo Mas acabou acontecendo Se eu te magoei, foi sem querer querendo Mas acabou acontecendo Se eu te magoei, foi sem querer querendo Mas acabou acontecendo Sem como tá doendo 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 Copa Batidão Italan The Beat mais um hit DJ Diego, a mídia aceita meu amor Agora é minha vez Você vacilou e eu te perdoei Acontece Vai ter que aceitar Como eu aceitei o seu deslize Sem falar nada Não chega a ser vingança do meu coração Igual a você, não tive a intenção Se eu te magoei, foi sem querer querendo Mas acabou acontecendo Se eu te magoei, foi sem querer querendo Mas acabou acontecendo Se eu te magoei, foi sem querer querendo Mas acabou acontecendo Se eu te magoei, foi sem querer querendo Mas acabou acontecendo Sem como tá doendo Sem como tá doendo Sei como tá doendo DJ Jojo, o rei das novinhas DJ Jojo, o rei das novinhas